Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E agora não é nem tanto assim um vídeo de novidades, mano, mas é uma coisinha que eu quero compartilhar com vocês Acho que vocês já viram aí no título, né? E hoje, galera, eu tô aqui, ó, esse aqui é o meu filho O Marcela Eduardo, Dudu, tá? E hoje a gente tá aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês uma coisa bacana Que eu consegui fazer aqui no Free Fire, que foi finalizar o passe de Elite na raça, mano, tá? Não comprei emblema, tá? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas aí conseguiu e tal Mas comprou emblema? Não, mano, deixa eu entrar aqui no Free Fire Aqui tá aqui meu Free Fire, a camisa de mestre da última temporada, né? Que eu consegui pegar no último minuto Vamos lá, galera, então vamos entrar aqui, deixa eu fechar aqui, beleza? Vamos fechar aqui, fecha esse, fecha esse E galera, lembrando, faltam seis dias para a Pro League No próximo fim de semana, cara, vai acontecer aí a Pro League, né? E o Brasil já tá lá com vários times classificados E é muito bacana Eu não escondo de ninguém, eu vou torcer pela Laude, né? Porque eu acho que é o melhor time, a Laude E também tem a Pain, né? Do Piozinho lá, que o Piozinho representa Também pode ser que, né? Mas vamos aguardar, mas por enquanto eu vou de L, né? De Laude Vamos lá, galera, vamos ver o que mais tem aqui Aproveita, cara, comenta aí embaixo pra que você vai torcer na Pro League, tá? Comenta aí embaixo Vamos lá, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, então, aqui, ó O meu passo de Elite, o Free Fire Pass Tá aqui já Olha só como é que tá aqui, deixa eu Tirar aqui a câmera aqui rapidinho Pra mostrar aqui, ó Quase, já completei todo 223 emblemas Tá? Ó, já posso pegar Não, ainda não deu, velho Ah, não, 223 Falta eu coletar aqui, ó Aqui, ó, 223, 224 E 225 emblemas Mano, e agora acendeu aqui E agora eu vou poder pegar a skin Eu acredito que eu sou o primeiro a pegar na raça, tá? Pode ser que alguém aí já tenha completado e tal Eu não, eu fiz todas as missões Já vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu voltar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Todas as missões aqui, ó Essa aqui é do Diário, do Elite, tá vendo? Tá faltando só Três missões aqui Que eu ainda não fiz Mas os outros aqui Eu tudo já completo, ó Completaço Os veteranos aqui Eu já fiz bastante também Tá faltando só três também Do veterano, tá? Então é na raça, mano Fui, entendeu? Vamos ver aqui Então vamos lá pegar, então, a skin, cara Que eu tô doido pra ver essa skin de perto, hein, mano Ó aqui, ó Vamos primeiro coletar aqui o colete Já vou equipar rápido Pra gente poder visualizar ele Vamos ver aqui o colete Olha lá, mano Cara, esse colete é bonito, hein, velho O que você achou, Du? É bonito? Caraca, mano Esse colete Deixa eu postar pra cá pra mostrar aqui o Duzinho ali, ó O Du Du aqui Deixa eu chegar ele mais pra cá Chega pra cá, Du! E aí Esse é o Du Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição, galera Se você quiser passar lá Dá uma forcinha pra ele, tá? Ele também tem um canal E a partir do ano que vem Ou talvez até antes Ele vai tá fazendo muitos vídeos bacanas Ele também joga Free Fire, tá, galera? Eu acho que vai ser o menor pro player do Brasil É esse aqui, hein? Escreve o que eu tô falando Bora lá Vamos ver aqui, então, nos detalhes aqui Da camiseta Dessa jaqueta, né? Jaqueta de Do pássaro de elite Aqui, olha, mano Caraca Bonita ela, né? É bem parecida com as outras A única coisa que eu acho ruim, cara Nessas camisetas É que elas não escondem colete, mano Aqui é o colete sangrento, entendeu? Eu tenho aqui dos outros pássaros de elite Que eu peguei Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cadê eles aqui? Tem muita coisinha aqui, né? Tem um pouquinho, ó Esse aqui é do pássaro de elite, Du? Não, esse aqui não é de pássaro de elite, não Mas também é no mesmo esquema Também de jaqueta Deixa eu ver aqui a outra Porque tem muita coisa, galera Que eu não entendo muito bem de Free Fire Mas eles entendem mais do que eu, né? Tanto o Eduardo Dudu Que tá aqui Como também o Kawan Que é o outro meu filho também Que entende bastante Aí eles são os meus assessores aqui, galera, tá? Esse vídeo, galera É um pouco diferente Do que vocês estão acostumados de ver aí De notícia, tá? Comentem se vocês vão gostar Se vocês não vão gostar, assim Dessas participações especiais Por mais que sejam pequenininhas, assim Vamos ver, ó Esse aqui é do pássaro de elite, né? Esse aqui é do pássaro do dragão Olha aí, ó Também bonito Deixa eu ver qual é o outro mais que eu tenho aqui, Du? Qual que é o outro? Esse aqui? Esse aqui também é Só que esse aqui é uma jaqueta, né? Deixa eu ver Esse aqui é do outro pássaro de elite Esse aqui é dos cowboys, né? Também, ó Mesmo esquema também, ó Bonito também, né? Qual que eu tenho mais aqui, Du? Vamos ver aqui se eu tenho mais algum Acho que é só esses, né, Du? É, de jaqueta é Porque foi aqui que eles começaram a dar jaqueta, né? Eles não davam antes jaqueta, né? Era só as camisas, assim, né? Era a camisa Aí depois eles começaram a dar umas jaquetas Ó, também tem essa aqui Essa aqui também é bonita também, né? Bem, galera, mas vamos lá Eu tô enrolando aqui, mano Ixi, acabei deixando essa daí Vamos ver lá, então O passe de elite E vamos pegar a última skin Se minha internet deixar Que parece que ela deu uma lagada aqui, né? Vamos lá Vamos entrar aqui Eu acho que minha internet caiu, velho A minha internet, ela é bem ruim, cara Ainda mais nesse horário de manhã cedo Quando eu tô gravando esse vídeo, ó Tempo esgotar Essa aqui é a internet que já foi pro saco Vamos voltar aqui É, acho que ela caiu mesmo, hein, cara Oh my god Vamos tentar de novo Deixa eu minimizar aqui Pra ver se eu tenho internet Aí, voltou Beleza Então vamos coletar, então, aqui O último Que é esse aqui, ó Né? É bonito pra caraca, velho Nossa Deixa eu só aumentar aqui Ops, não fiz errado É assim Eu quero deixar ela bem grande Aqui na tela, assim, ó Olha aí, ó Esse aqui é o passe Eu... O que a gente vai coletar agora, ó Bonito, né, cara? Vamos reivindicar Deixa eu voltar aqui Pro tamanho normal aqui Pra gente mostrar aqui Ele todo Reivindicar Parabéns Caraca, mano Ó que da hora Deixa eu tirar um print aqui, né? Pra gente colocar na tumba Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pronto Deixa eu tirar um Na hora que ele Dá ali a espadada Ali que eu tô com o Hayato Olha, mano Que da hora Pacote goleiro sanguinário Diferente do Dos outros, ó Pronto Coletado Deixa eu tirar o topo Pente daqui E vamos abrir já ele E vamos equipar rápido Pra gente visualizar ele Cara Antes de eu mostrar Aqui no detalhe Olha só aqui, mano Como é que eu Fechei O outro O outro pass Deixa eu vir aqui Em outros Olha aqui Uma coisa aqui, ó Cadê, cadê, cadê Cadê, Edu? Oh, my God É, pacote não Caixa de itens Que eu quero mostrar Caixa de itens, galera Ó, eu tenho Sete baú Tá? E já vou começar agora Nesse novo pass Aqui, ó Já completei ele E agora eu começo Buscar os outros baú, mano Caraca, hein? Vamos lá Personagem Tá aqui ele Caraca Maluco Bonito, hein? Essa isquinha Top Aí, ó Ela funciona aqui Ela é só a cabeça inteira, mano Ela não tem como tirar, não Tá vendo? Ela é a cabeça inteira Se eu colocar outra coisa aqui Já não dá certo, ó Deixa eu voltar pra cá Cadê a cabeça dela? Colocar o palhaço Vai ficar legal também Mas eu jogo mais assim Cadê, cadê? Sumiu Aqui, ó Eu acho que a galera Devia se separar Devia deixar esse cabelo Aqui em cima E aqui só a máscara Maninha, ficar mais bonito O peitoral Peitoral também é bonito Olha, cara Aqui umas caveirinhas Olha só Deixa eu tentar dar um zoom Aqui pra vocês verem aqui Está, tá Calma aí, calma aí Calma aí Teleformar Estender a tela Não Deixa eu arrumar É Aí, galera Agora vai dar a vida legal Olha aí, ó Olha só, cara Que legal Caramba, mano Esse passe Tá bonito, hein Olha aí Essa é a camisa A calça Olha a calça Como é que tá Mostrando assim Acho que fica melhor, né, galera Pra ver, ó A calça E os detalhes Que assim dá A gente vê o sapato Também coisa que Do outro modo lá Não dá de ver, né E desse jeito Dá de ver melhor O sapato O sapato é Goleiro sanguinário Patins de gelo Não precisa, não A calça Proteção extra Para reduzir os danos E a camisa Opa Olha aqui a camisa A camisa aqui, ó Eu sou o goleiro número 1 Literalmente Esconde coletes Caraca, mano Ficou muito da hora Muito bonito mesmo, hein Nossa Show de bola E é isso aí, galera Então, galera Pra o vídeo não ficar tão curtinho Quer dizer Já tá quase 10 minutos Eu vou abrir Uma daquelas caixas lá, mano Será que eu ganho um cubo Pra pegar mais skin? Vamos abrir aqui, então Vamos pegar aqui Cofre Ah, é, mano Eu não mostrei aqui outra coisa No caso, eu já tenho a skin Eu também tenho A skin principal Tenho A mochila Já peguei também A mochila principal Aqui do passe Que é essa aqui, ó Muito da hora também Ela Já tô com a mochila Já tenho O paraquedas Né? Que é esse aqui Bonito A prancha Essa aqui é a última A do espurro Também Além dessa aqui Tem a outra Qual que é a outra mesmo? Cadê a outra Outra Eu não lembro Qual que é? Mas eu já tenho também Né? Do lado dessa A essa aqui, ó E essa aqui É a que eu tô usando agora Topzera, hein? Bonita pra caramba Então vamos lá Vamos abrir lá um Uma caixinha daquelas lá Vamos abrir duas dessa Ó Falta eu pegar aqui dentro Esse pacote aqui Comida de pet Abri uma Ticket de diamante Até que foi bem Abri outra Pet Ela veio, hein? Então beleza Já que vem o ticket de diamante Vou aproveitar já A embala do vídeo E vou abrir já aqui também O ticket de diamante Será que eu consigo pegar com um? Look, 124 Mano, essa semana Já rodei 65 124 E... O que que veio? Granada Sabia Agora é a granada Que é a trolladura, velho Só essa granada Eu peguei acho que umas 4 vezes aqui, ó É a granada Que é a trolladura Antes era aquela mochila do coelho Agora é a granada Mas tá de boa, galera Comenta aí o que que você achou Desse pacote Se você achou legal Se você já pegou Se não pegou Beleza? A gente vai ficando por aqui Deixa eu aparecer aqui de novo Então eu sou o Marcelo Apontes Esse aqui é o Marcelo Eduardo Ou o Dudu Chega aqui, Dudu Faz uma beleza aí Então é isso aí, galera Deixa eu voltar aqui A gente vai ficando por aqui, né? Fiquem todos com Deus E nós Fomos Para não dizer Fui!